E aí galera! Seja muito bem-vindo ao Davi no Japão! Este é o meu canal que eu venho pra mostrar pra vocês um pouquinho do Japão e como que é a minha vida aqui, tá? Hoje eu preciso ir em um órgão público, tá? É um órgão público aqui no Japão, é a prefeitura. E eu quero saber o que são esses papéis que eles mandaram pra mim, porque eu tentei dar uma traduzida e veio falando que é alguma coisa importante, um documento que tá faltando. Então eu quero saber o seguinte, eu sou estrangeiro, brasileiro, não tenho descendência nenhuma japonesa e será que eles vão me tratar bem? Será que eles vão fazer corpo mole na hora do atendimento? Então acompanha esse vídeo aí e deixa o seu like! Galera, tamo indo lá na prefeitura, tô indo de bike. E aí ó meu transporte aí, caramba velho, tá frio, ainda bem que não tá ventando muito, tá? É... tá um ventinho bem fraquinho, bem suave, só uma brisa, mas tá bem gelado. Tá fazendo 10 graus, eu olhei na temperatura, no termômetro. E 10 graus é... já é um pouquinho frio, né? Passei um creminho no rosto aí, mas já tá ressecando bem. E tamo chegando aí na prefeitura, e aí? Será que eu vou ser discriminado? Será que eu vou ser bem atendido? Ou eles vão me tratar de qualquer jeito igual é... É tratado aí no Brasil. Vamos acompanhando aí galera, tô chegando já. Ai, tá frio! Vão acompanhando aí. Cheguei galera, deixei a bicicleta aí no estacionamento. Aqui é o estacionamento de bicicleta. E a prefeitura de Fukuroi... Opa! A prefeitura de Fukuroi tá... tá reformando. Olha aí que bacana. Estacionamento dos carros aí do lado. E aqui eles tão pedindo desculpa por causa da reforma, né? Eles pedem essa placa de... De desculpa aí. Aí, óbvio! Vambora lá, viu? Vamos entrar por aqui, vamos ver se dá pra entrar por aqui, ó. Vamos olhando aí. Ó, esse verde aqui é a porta de entrada, tá? E do outro lado é saída, então não consegue... Entrar pelo outro lado. Isso aqui é o canjinho de entrada de Iributi. Olha a prefeitura aqui, bacana. Deixa eu pegar os papéis aqui, galera. Deixa eu pegar os papéis aqui pra mim ir lá ver, tá? Lembrando, sou brasileiro. Sou guerreiro. Sou brasileiro. Sou guerreiro. Vamos lá ver o que que é esses papéis aqui. Esse aqui não. E vamos ver como que eu vou ser atendido sem saber falar o idioma, né? Mas aqui tem um... tem tradutor. Na prefeitura de Fukuroi tem um tradutor brasileiro. Então, sem saber falar o idioma, vamos ver se eu consigo me virar aqui. E, além de tudo, se eu vou ser bem atendido ou não. Vou tentar filmar aí, galera. Se não der, eu desligo aí. Depois eu falo que tem um fio aqui. Tá? Porque os japoneses não gostam muito de aparecer em filmagem. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aí, galera. Vamos ver ali o setor de informações, parte estrangeira. Tá? Tem aqui. Fui atendido ali, tá? O rapaz me falou que não é aqui que eu resolvo o problema, não. Eu tive que dar uma paradinha no vídeo aí, porque ele tava atendendo outra pessoa lá, né? Então, não tinha como me atender e demorou um pouquinho. Mas foi rápido. Ele demorou uns 5 minutos lá atendendo outra família. A outra família chegou agora no... Agora no Japão, né? Aí ele me deu um papel que falou assim, ó. É nesse lugar aqui que você tem que ir, ó. No centro de saúde de Fukuroi. Pra você não questionar como fazer lá da sua filha. E olha que bacana aqui, ó. Se você estacionar errado, largar seu carro em um lugar que não tem nada a ver, lugar proibido. Largar a moto também, sabe? Aqui não pode largar o carro em qualquer lugar. Tá falando aqui, ó. Olha o alerta aí, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Alerta. Intensificação das ações para regularização, a falta de pagamento do imposto municipal e provinciais. Né? Se você deixa de pagar o imposto aí do seu carro, tá? O veículo é apreendido com equipamento de trava do pneu. Então, se você deixa de pagar o documento, estaciona errado, fica aprontando com o veículo aqui, ó. Eles metem isso aqui, ó. Acabou. Tá vendo? Põe essa trava na roda aí. Mete a trava na roda da moto também, ó. E teu veículo vai ficar preso aí. Tá bom? Então é isso aí, galera. Agora eu vou ter que digitar no Google pra saber onde é. Nesse lugar aqui. Mas... Vocês conseguiram ver aí que eu pelo menos não fui tão enrolado assim, né? O rapaz me explicou tudo certinho. Tá? Ele falou assim, olha... Esse não é aqui. Outro papel que você tem aí é o do seguro de saúde da sua filha. E quando o seu seguro estiver pronto, você vem aqui pra pegar o cartãozinho do seguro de saúde dela. Pra quê? Pra ela não pagar o hospital. Criança aqui... Agora mudou a lei, acho que até aos 12 anos. O governo dá uma ajuda pra manter as crianças. Tá? Eles me dão uma mesada todo mês pra mim comprar... É uma ajuda leite que eles falam, né? É outro nome em português. Em japonês. E é isso aí. Fui bem atendido. Não é pena que não deu pra vocês verem. Porque o atendimento foi tão rápido. Tão rápido que nem... Não teve enrolação. Não teve assim, ó... Vai nesse balcão. Vai naquele. Não é aqui que resolve. Ele falou, ó... Não é aqui que resolve esse aqui. Você tem que ir nesse outro lugar. Vou te dar o endereço aqui, ó. Pode estar indo lá. Lá tem atendimento em português também. E se eu quiser, eu posso ligar pra agendar o horário. Mas agendar o horário... Aí no Brasil eu nunca vi agendar o horário. E você agenda e nunca dá certo. Mas aqui dá certo. Se eu agendar lá o horário, eu tenho uma taxa de tolerância de 2 minutos só de atraso. Tá? Ele falou, é 2 minutos de atraso. Então, vê certinho que hora que você pode estar indo pra você não se complicar lá, né? Pra não chegar atrasado. Que eles... Aqui no Japão não tolera atraso, tá? O trem, o ônibus funciona pontualmente aqui. Então, não tem desculpa de falar. Eu perdi o trem. Eu perdi o ônibus pra chegar tarde no serviço. Que aqui não tem isso. É muito difícil mesmo. É raro acontecer isso. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Eu vou ter que ir lá. Vou ter que procurar isso aí. E pro vídeo não ficar muito longo, eu já vou encerrando por aqui. Tá? Espero que você tenha gostado aí um pouquinho. E acompanhe aí o meu canal. Tá bom? Falou. Tchau, tchau.